Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do episódio dessa semana, o episódio 10 da terceira temporada de Shingeki no Kyojin que mais uma vez trouxe flashbacks, passado, informações que são muito importantes, que podem estar jogadas e aqui eu vou te ajudar a reunir tudo de mais importante pra você entender com mais clareza, ficar tudo mais assim explícito e você poder criar teorias embora eu não vá dar spoilers do mangá, fica tranquilo, mas se você ler apenas o mangá, vem assistir também porque talvez reassistindo tudo isso você pode começar a criar teorias também para o que você está lendo hoje, é sério aproveita por favor e deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, esse engajamento ajuda o canal a crescer cada vez mais eu fico muito feliz, se você tiver interesse também temos agora um clube dos canais, é só clicar em seja membro aqui embaixo se informar, ver se você tem interesse e se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse eu gostei muito, muito do ritmo desse episódio, a gente reuniu o passado de um personagem ao mesmo tempo que no presente nós tivemos cenas que foram engraçadas ou com humor um pouquinho sarcástico e no final ainda tivemos um gancho incrível uma aparição ou algumas aparições que deixam a gente num hype muito, muito bom essa foi uma forma, por exemplo, que o anime trouxe de incorporar esse gancho, esse hype num ritmo diferente do que aconteceu no mangá e que dá aí um upgrade, uma valorização, uma vontade de continuar nessa história que é muito boa vamos primeiro comentar então do passado de Kenny Ackerman, que foi o que a gente viu durante grande parte desse episódio você já sabia que o Kenny era da família Ackerman então, que ele tinha alguma ligação com o Levi, que o Levi foi criado por ele pelo menos por um certo tempo e agora você entendeu como isso aconteceu além de entender como o Kenny se relacionou, se ligou então a tal família Reis como ele, o cara que matava policiais militares, de repente estava submisso à família real que perseguiu a sua família pra começar, o Kenny não tinha nenhum interesse de ser submisso à família Reis a gente vê que o que ele fez após descobrir com seu avô tudo que a sua família passou por causa desse segredo escondido pela família real verdadeira ele foi atrás da família Reis, foi atrás do Uri e ele conseguiu essa informação de quem eram os verdadeiros ali da família real através de alguém do conselho e assim quando ele encontra o Uri, pelo que a gente vê, o Uri faz uma transformação incompleta do seu titã pra se defender rapidamente e segura o Kenny com a sua mão de titã gigantesca é uma situação que mesmo o Kenny Ackerman super assassino, o estripador, aquele que sabia e tinha muitas habilidades para matar aquele que é do sangue Ackerman que a gente viu e reviu em uma cartela desse episódio que tem alguma coisa ali que desperta neles e faz com que eles tenham capacidade sobre-humanas mesmo assim, preso, ele fica numa situação de impotência ele mesmo comenta que na frente daquele titã dentro das muralhas ele só tinha raiva, só tinha agressividade, só tinha violência e aquilo serviu de nada pra ele naquela situação e num momento de desespero mesmo, ele começa inclusive a insultar o Uri Reis que tá ao lado do Rod Reis, mais novo, que aponta uma arma para o Kenny que só não atira porque o Uri não permite mesmo que o Kenny estivesse ali gritando insultos horrorosos coisas absurdas pro Uri, dizendo me solta aqui, você não é rei? eu vou aqui elaborar um plano muito nojento e horroroso da próxima vez não vou repetir aqui as palavras que ele disse mas ainda assim o Uri continua aparentemente calmo ele solta o Kenny, mesmo depois do Kenny ainda preso conseguir jogar uma faca na sua direção que ele bloqueia com o braço mesmo estando ameaçado por um cara louco que ele não consegue controlar as suas memórias, alterar os seus pensamentos porque a coordenada do titã primordial não funciona em pessoas da família Ackerman como a gente já descobriu mesmo assim ele solta o Kenny, ele vai até o Kenny, ele se curva e ele pede desculpas porque ele compreende porque um Ackerman iria atrás dele, da família real que tanto perseguiu toda a sua família que exterminou quase todos os Ackerman ele pede perdão por isso, mas diz que ele ainda não pode morrer porque claramente ele tem alguma missão ali mesmo que ele se sinta culpado por não ter conseguido fazer naquele pequeno espaço um paraíso pra humanidade e é nessa situação estranha, uma atitude que o Kenny não consegue compreender que de repente ele se sente desarmado o estripador não sabe o que fazer e na verdade pede para o Uri para que ele trabalhasse para ele, para os Reis e o Uri aceita aceita que o cara que tentou matar agora faça parte do conselho no lugar do dedo duro que deu as informações para o Kenny dessa forma muito louca Kenny então começa a trabalhar para a Uri tem uma admiração, um respeito e uma vontade de ser igual a Uri Reis que ele mesmo, Kenny Ackerman, não entende muito bem bônus para a família Ackerman é que pararam de ser perseguidos aqueles que restaram, pelo menos mas Kenny continuou vivendo muito tempo no submundo naquela cidade subterrânea que tem no centro das muralhas que a gente já viu em outros momentos do anime inclusive quando o pessoal acha que a muralha Rose foi perfurada o pessoal se refugiou nesta mesma cidade só que nos ovos que a gente tem do Levi disponíveis inclusive indico que vocês assistam ou assistam o meu vídeo que eu explico tudo o que fala lá essa cidade subterrânea é só para a galera de muita baixa renda o pessoal não pode sair de lá livremente para o local de cima e aí você está coberto sem sol sem muito dinheiro ou sem dinheiro nenhum sem conseguir se alimentar muitas vezes e é nessas condições que o Levi é encontrado por Kenny quando Kenny estava procurando a sua irmã que ele sabia que estava trabalhando em um bordel Cushel só que Cushel quando ele chega lá já estava doente há muito tempo pegou alguma doença de um dos seus clientes provavelmente e quando ele a encontra cadavérica na verdade ela está morta apenas uma criança igualmente cadavérica porém viva está ali no canto que é Levi só Levi Cushel não deu o sobrenome para o Levi talvez para o proteger porque os Ackerman eram perseguidos ela sempre soube disso com certeza até por isso que os Ackerman foram para submundo ou os extremos da muralha e Kenny naquela hora também não diz para Levi qual era o seu sobrenome nem mesmo que ele era Kenny Ackerman nem mesmo que ele era o seu tio ele não achava que ele poderia ser um pai não queria ser um pai mas ele cria Levi a seu modo para que Levi fosse um sobrevivente por conta própria naquele submundo ensina a segurar e manusear uma arma ensina a conviver muito bem com seus vizinhos na verdade lidar com as pessoas ali de forma agressiva conseguir o que ele queria e assim Levi se torna um sobrevivente é claro, a gente sabe que como um Ackerman o Levi teve também o seu momento de despertar ele tem capacidades sobre-humanas capacidades maiores do que a média de pessoas mas além disso ele teve um treinamento como criança com o Kenny e assim ele conseguiu sobreviver ali no submundo lembrando esse OVA e spin-off em mangá também do Levi No Regrets tem mais detalhes sobre a vida dele lá embaixo neste local antes dele ir para a tropa é interessante não sendo um pai assim que o Kenny viu que o Levi poderia se virar sozinho ele abandona o Levi coisa que o garoto não entendeu naquela época e enquanto isso Kenny continuava trabalhando para o Uri que tinha aqueles momentos de cerimônias com as poucas pessoas que sabiam da verdade sobre a família Reis em que ele, Uri, o verdadeiro rei fazia discurso sobre paz sobre amor sempre uma serenidade mesmo naquele ser que tinha tanto poder tem um diálogo interessante ali entre Kenny e Sunny Sunny é aquele que a gente viu da polícia militar do interior que depois foi torturado pela Hand e Sunny admirava muito o rei enquanto isso, Kenny continuava também seguindo o Uri sendo amigo do Uri mesmo sem entender exatamente porquê e como isso começou Uri não acredita que começou por causa de violência para o Uri, a amizade dele com o Kenny era um milagre e aí você pensa Uri acreditava num milagre Uri, aquele que tinha a ideologia do primeiro rei que por algum motivo que continuamos não sabendo fazia com que a pessoa com o poder do titã primordial e a coordenada não a usasse para salvar a humanidade ali mas, de qualquer forma, ele tinha ambições de construir um paraíso mesmo que um futuro próximo a humanidade passasse por uma situação catastrófica poucos sobrassem a partir daquilo ele queria fazer um paraíso ele sonhava ainda em trazer um momento bom como que ele sonhava em fazer isso a gente não sabe mas o fato é que ele acreditava no milagre da paz e de algo bom acima da violência será que isso tem a ver com a ideologia do primeiro rei ou é algo direcionado ao próprio Uri o que vocês acham o que isso pode significar para a história do presente e para o futuro se você ler o mangá mas um interessante fator que a gente vê é que passou algum tempo a gente não sabe o quanto mas Kenny Ackerman está mais velho e Uri está bem mais velho inclusive o Kenny comenta que a idade, a doença entra naquele corpo mesmo que seja o corpo de um monstro de alguém com um poder incrível de um titã será que é por causa dessa idade dessa doença dessas falhas físicas que o Uri precisou passar o seu poder adiante para Frida como a gente já sabe que ele fez ou existe algum outro fator a gente já viu outras pessoas com poder de titã e não vimos esse envelhecimento muito brusco ou algo do tipo você tem teorias? e Frida ao pegar o poder do seu tio já envelhecido já cansado e ter então o titã primordial como Kenny observou ela tinha no olhar ainda alguma coisa do Uri e as atitudes de Frida logo como uma nova rainha ela também tinha diálogos e discursos sobre paz sobre amor e Kenny se perguntava será que qualquer um que tenha esse poder vai começar a ver o mundo com tanta compaixão e ter esta visão que o Uri tinha e a Frida tem será que mesmo eu um lixo um monstro posso conseguir ter esse mesmo tipo de visão essa mesma ideologia e aí o sonho do Kenny passou a ser como a gente já sabia pegar esse titã primordial para ele mesmo o que ele não fez no momento em que ele possivelmente teria uma possibilidade quando Levi o encontra ele fala que ele percebeu naquela hora que todos inclusive o Uri conseguiam viver e seguiam a sua vida porque eles eram ali fissurados tinham algo para perseguir eram escravos de alguma coisa que fossem mulheres bebidas religião filhos ou poder talvez naquela hora e sou eu pensando o Kenny já não tivesse algo para perseguir ele não usou na caverna o soro que ele tinha pego de titã da maleta do Rod que estava cheia desses soros e também não quis usar depois já com seu corpo deteriorado sendo que ele poderia ter talvez um pouquinho mais de vida mesmo que como um titã irracional burro não muito útil ele não quis fazer nada disso a justificativa básica que não colou para o Levi talvez nem para a gente é que ele não quis usar dentro da caverna porque o uso incorreto poderia provocar uma transformação incorreta errada e cheia de bug como foi a do Rod fato é que naqueles seus últimos instantes Kenny diz para Levi que Levi era um Ackerman Levi era o seu sobrinho porque ele era irmão da sua mãe Kushan e sua última atitude é dar para Levi aquele soro de titã e depois ele morre e a cena é muito interessante porque é um silêncio não tem uma música de tristeza embora você sinta no Levi esse personagem super frio que pesou nele sabe ele sentiu aquele momento eu gostei muito muito da forma que essa cena foi animada e o que o Levi agora pode fazer com esse soro o que vocês acham e se todo esse flashback já não tivesse trazido várias informações e cenas interessantes ainda tivemos a coroação da história da história melhor dizendo para diferenciar e gostei muito também da trilha sonora usada o momento foi uma cena muito bonita e é muito interessante você ver que a estratégia da história de pedir para o Erwin que ela desse o golpe final funcionou porque todo mundo passou a respeitar aquela figura que parecia ingênua que parecia muito delicada mas que matou aquele titã bizarro gigantesco de 120 metros a história foi se espalhando e a história ganhou muita admiração daquele povo que a aceitou como rainha incentivada pela Mikasa diferente do mangá que ela teve o incentivo na verdade do pai do Flagel que já morreu mas no anime Mikasa incentivou a história que ela fosse até Levi para mostrar para ele que ele não podia crescer para cima dela porque agora ela era rainha e ela vai com toda a vontade para bater no Levi e dizer que quer ver ele revidar porque agora ela tem todo o poder não é mesmo? e ela vai mesmo com medo dar um soco no Levi e fica lá querendo saber se ele vai revidar e na verdade o Levi dá um sorriso Levi com certeza muito mexido com tudo que ele descobriu tudo que recentemente aconteceu sobre a sua história sobre o seu passado sobre o seu tio que ele não sabia que era tio ele fica feliz de ter aquelas pessoas perto dele de ter todo aquele momento ali cômico até para ele e não tem nenhuma reação de raiva como muitos ali poderiam achar mesmo a própria história e isso ainda não foi o final desse episódio porque a gente termina com um blindado um encoraçado de Tandurainer caindo no chão acabado, abatido e quem abateu esse Tandurainer que está sendo agora retirado ali pelo Bertold Meio Assustado Tandurain bestial eles estão ali um cenário de casinhas destruídas e você juntar um mais um você consegue saber onde eles estão não é mesmo? já dá para saber que não é um local habitado pelo menos e estavam ali batalhando os bestial e Rainer e pelo que a gente viu essa vitória do bestial foi fácil ou quase isso e a vitória dele que parece que era em cima de uma aposta ou de algum combinado fez com que a decisão fosse não vamos resgatar Anne a prioridade continua sendo recuperar a coordenada esse poder do Titã Primordial que a gente sabe agora que está com quem? Eren e a gente vê com muitos mais detalhes agora aquela figura que é o portador do Titã Bestial que apareceu no final da segunda temporada com cabelos ali loiros barba óculos ele está ali junto de Bertold e de Rainer e aparentemente estão unidos sob a mesma ordem sob o mesmo plano que é recuperar a coordenada o que eles vão fazer onde eles estão quando eles aparecerão de novo perto da galera ali da tropa de exploração será que isso vai acontecer? como isso vai acontecer? deixem aqui seus palpites o que vocês acharam de passado do Kenny do Levi de coroação de aparição de bestial e de blindado ah! e preview do episódio mostrou pra gente aqui no próximo ainda teremos mais detalhes para descobrir sobre o pai do Eren alguém vai contar pro Eren mais coisas sobre o passado de Grisha e Yeager sim temos mais informações do que você acha que vai ser o que você está esperando deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais se inscreve se você está aqui até agora e ainda não é inscrito e a gente se vê então nos próximos vídeos tchau tchau